Salve galera, mais um tutorial pra vocês aí, pra vocês estarem entrando na casa de vocês aí. Dê uma olhada galera, na playlist de todos os tutoriais aí, o link tá aqui no Ricard aqui em cima, tá? Bora lá, iniciar o tutorial, eu vou iniciar na meia lua, tá? E vou descer na mola lá atrás, ó. Fiz a meia lua, desci na mola lá atrás e vou juntar a perna de trás com a perna de frente que tá esticada na cocôrinha de lado ali, ó. Pra entrar com o macaco, tá? Então, é um movimento bem tranquilo aí, pra vocês estarem treinando aí na casa de vocês. Ó, de novo, vou entrar na meia lua e vou descer na mola lá atrás. A perna de trás eu vou juntar com a perna da frente da cocôrinha ali de lado e vou entrar com o macaco, tá? Se vocês quiserem colocar um movimento a mais pra deixar o movimento mais bonito, fica na imaginação de vocês aí, tá? Então, um movimento bem de boa pra vocês estarem se mexendo aí na casa de vocês aí nessa pandemia, tá galera? Então, se você gostou desse tutorial, desse movimento aí, bem simples pra vocês estarem treinando na casa de vocês, deixa aquele like aí no vídeo, se inscreve no canal aí embaixo se você não for inscrito pra acompanhar os tutorais do canal. Divulga esse vídeo, galera, nos grupos dos capoeiros que vocês têm aí no WhatsApp. Divulga esse vídeo aí pra galera. Valeu! E até a próxima, galera! E até a próxima, galera!